Olha gente, é minha gata preparando um frango assado pro natal Tá por no facebook, ou no facebook, no youtube Que linda rapaz gente, olha Olha que baita coraçãozão Nós estamos aqui gente, preparando nossa sede de natal Dejejando a todos um feliz natal e um próspero ano novo Olha aqui gente, aqui tem lombo com abacaxi Banana, uva, maçã Panetônico, eu não sei quem deu, se foi o meu pai que comprou Carne de cabrito, geladíssima E meu pai, tá parecendo um bebinho, mas é legal Agora vai abrir o forno nosso pra nós colocar o nosso franguinho gostoso pra nós comer É isso ai gente Natal nosso é assim mesmo Tudo nos preparativos para o nosso feliz natal quatro anos novo O cachorro O cachorro quer Feliz natal Megui Feliz natal linda Feliz natal Beethoven, esse é o grandão do pai Esse é o meu grandão Agora tá todo mundo filmando aqui Aí fica todo mundo, meu irmão tá filmando Quem foi que deu As meninas que me deram Foi? Porque é muito escuro Mas vocês vão ver minhas crianças aqui E a minha gata tá aqui, é muito linda essa minha esposa Calma amor Eles dois papai não é e mamãe não é Aqui esse vídeo já E o meu papai aqui Chapéu meio torto, mas assim mesmo Ó, estranhou o meu pai, ó Por causa do chapéu Ele que latiu? É, ele estranhou meu pai Ele só não me estranhou, mas meu pai ele estranhou Vai, tire o deles Você com eles? Eu achei agora, amorzinho